Galera, tudo bem? Meu nome é Michel Assi. Sejam todos bem-vindos ao canal. Estou muito feliz hoje, galera, que batemos os mil inscritos, né? As quatro mil horas, o canalzinho está monetizado aí, galera. Eu agradeço muito, de coração, de verdade, aos inscritos. De coração, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Aos meus inscritos também, né? Que estão sempre ali visualizando o vídeo, né? Continue visualizando e convido a vocês a se inscrever também. E hoje a gente vai fazer essa armadilha. Essa armadilha, vocês querem saber, né? Essa armadilha, qual é essa armadilha? Fica até o final do vídeo. Sem mais enrolations, pararáipupô e vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Galera, não deu nem tempo Eu ia botar pra gravar E já pegou um Mas vamos estar soltando Eu vou tentar mostrar ao vivo pra vocês Fechou galera Então vamos estar soltando ele aí Fechou galera Não deu nem tempo aí Mas eu vou estar mostrando Fica até o final do vídeo Eu vou estar mostrando ao vivo, tá Ao vivo e a coisa Como funciona essa armadilha Ok galera Fica aí Olha aí Coisa linda aí galera Isso aqui galera Pra quem não conhece Isso aqui é um É um tiê galera Olha aí Coisa linda aqui Isso aqui quando ele Ele arrepia aqui Fica vermelhinho aqui a cabeça Tá vendo Aí ó Tá soltando aí Olha a asa dele Coisa linda galera Lindo, lindo, lindo Lindo passa E ele morde doído galera Ficou legal aqui Tá soltando ele aí Pra nós ir pro próximo Aí ó Achou Não machucou Não machucou Nada, nada galera Eu fiz um laço bem ó Bem Não tão Tão forte né Pra não tá machucando Tá Os animalzinho Fechou? Isso aqui É só uma demonstração Numa questão De sobrevivência Fechou galera? Vão sair por aí Fazendo armadilha Pegando os passarinhos Pra prender Que isso é proibido É crime Ok galera? Presta atenção aí Aí ó Não machucou Bichinho Tá lindo Tá bonito Olha só Bonitão Então Acompanha o roio Uh Foi embora já galera Show de bola Fica aí até o final Então galera Aí chegou a É açaíra né Agora não sei se é açaíra É açaíra Açaíra Sargento Deixa nos comentários aí galera Quem conhece o nome Dessa açaíra aí Aí também Chegou aí ó Tchê Tchêzinho aí Tchê preto Acompanha aí Fica até o final galera Não deixa de se inscrever No canal Deixar um like Show Esse vídeo tá sensacional Aí a rolinha ali ó Também chegou Chegou mais uns Tchê ali também Vamos ver qual que cai Primeiro hein Ó Essa é a Chegou ali também Eu acho que Se eu não me engano É a fêmea Do Sem aço Se eu não me engano galera Deixa nos comentários aí Se é ou não é A fêmea Fêmea do Sem aço Aqui em Santa Catarina Sem aço A gente chama Fechou? Deixa nos comentários aí Mas parece que é Aí chegou a fêmea ali Do Tchê também Essa marronzinha É fêmea do Tchê Do pretinho ali O pretinho é o Tchê Fechou galera Ó Quem chegou aí A sabiá da laranjeira Sabiá véia A bicha é esperta hein É pulou O pauzinho ali Pulou o puleirinho ali Que é do gatilho A bicha é Malandra Tá lá Tá se esbaldando De comer né Deixa ela comer Aí chegou mais a fêmea ali Essa é a fêmea galera Já mostrei Essa é a fêmea A marronzinha Que chegou ali A fêmea do Tchê Saiu fora ali Sabiá Olha como é uma bicha esperta E esperta Pra Chuchu Olha só Ó Se vocês observarem ali ó Ela ainda Tá tirando o laço ainda Ela pegou ali em meio né Ela foi comer uma banana E veio junto ali o laço Repararam ali galera O nylon ali ó Quer dizer Tá tirando o laço ainda Tá tirando o laço 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 Vamos lá. Vamos devolver ele para a vida de novo. Vamos devolver ele de novo para a mata, que é onde é o lugar dele. Olha que coisa linda, galera. Esse arrepiou ali. Olha aí. Coisa linda. Vamos soltar essa coisa linda. Armadilha muito boa, galera. Essa é a armadilha. Armadilha muito boa. Mais um dedinho aqui. Aí, galera. Tudo ok? Capatinho dele. Tudo bem? Vamos embora. Vamos soltar ele. Vamos soltar. Vamos soltar o bichinho. Ai. Bora. Vai. Vai. Soltei. Olha. Olha só. Então, galera. Como prometido. Mais uma armadilha aí, ó. Prometi que ia fazer para vocês. Essa armadilha. Passa a passo. Peguei uma sabiá com ela. Eu vou deixar o link do vídeo na tela final. Ok. Vai lá. Acompanha. Com essa armadilha. Peguei uma sabiá da laranjeira. E, como prometido, galera. Falei que ia trazer essa armadilha para vocês. O passo a passo. Está aí o passo a passo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever. Deixar aquele like. Comentar. Deixe seus comentários também. Se gostaram. Se não gostaram. Qualquer comentário aí ajuda muito o canal. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Amo junto. Tchau.